O que é que o senhor avalia? A decisão que ele determinou a quebra do sigilo do senhor? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não incomoda? Hoje tudo incomoda. A primeira dama? Tudo incomoda. Mas sem problema nenhum. Presidente, e essa manhã, como é que o senhor estava se sentindo com essa especulação? O que você acha? Eu estou... Eu tenho pressão desde antes de assumir a presença. Passei quatro anos. Difícil, né? Com o Brasil, pra mim também, com a família. E eu estou há oito meses aqui. Estou gargouço. E parece que eu continuo sendo... Jumbaltão na minha. Tem uma declaração ali agora do Mira. Falando sobre esse caso, né? A que roga aí. Todos os presentes eram problemas. A legislação é confusa. É de 91, se não me engano. Tem uma portaria... Tem uma portaria de final de 2018, no governo Tênis. E ali está dito que é personalismo. E quem diz que qualquer presidente é personalismo ou não. É uma... É um órgão da presidência. E tem que começar por aí. O que eu gostaria muito que vocês tivessem, né? Um jornalismo investigativo. Essa equipe que trabalha... Não é... Comissão Arrasco. Pessoas antigos. E caso de... Caso de... Ficou personalismo, Entra no... O acervo pessoal do presidente. Conforme a própria portaria de 2018, Do presidente Tênis, né? Não é dele, é do governo dele. Fala que joias é personalismo. O presidente, a Veja cita essa portaria do Michel Temer E lá está descrito Que essa portaria foi revogada. Foi para o final de 2021. No seu governo. Em relação a isso. Já não vale mais a portaria. Em relação ao caso das joias... Já vale, pelo menos, até a data que era de Gil. Certo. Agora, se eu tivesse uma fé, Eu não queria... Seria preocupada com essa portaria. Certo. O caso, então, não se enquadraria no Rolex, por exemplo, Da Arábia Saudita, mas o Patek Felipe... É um detalhe. Quando a portaria é revogada, Na verdade, ele tem uma vacância. O TCU, em 2016, Fez uma... Aqui, ó. Eu não sei qual o tema aí. Acorda. Não, não acorda. O TCU, em 2016, Fala numa... Provoca o parlamento, Se eu não me engano, Provoca o parlamento para que uma... Decisão legislativa, né? Seja tomada para botar um ponto final nos custos. Você pode ver. O Lula sofre até hoje com isso. Todos os presentes apanharam o tocante, E eu... Eu estou nesse bolo. Presidente, quanto a um Walter Delgatti, O senhor faria uma cariação com ele? Falei, Falei, Falei. Vou continuar essas contas aí. O senhor faria? O senhor faria? O senhor faria uma cariação com ele? Vamos continuar aqui. Eu volto, volto, Eu volto o governo até você. Perfeito. Eu tenho que ter uma legislação, Que, cara, Que, por exemplo, O problema que eu estou tendo no governo é isso, Uma legislação, Todo mundo, Com boa fé, Com organização, Você tem problemas. Tá? Outra coisa, Quando você recebe presente fora do Brasil, Você recebe muito presente. E nenhum presente vem comigo, No meu avião, Vem com outro avião. E ele vai diretamente, Essa é a orientação, né? Pra tal do GADH, Pra cadastrar, E classificar. Então eu não tenho, ó, Acesso a tudo que chega lá. Eu tenho nove mil itens. Metade dos itens, Que são camisetas e ponés. Agora, Camisetas e ponés. O que fazer com isso aí? Tá guardado um canto, Tá bem guardado, Mas é só dois caminhos. Só pra esgotar esse assunto, então. Mas, O ponto mais, Mais tenso, É que na PF, Tem lá um diálogo do CID, Dizendo, por exemplo, Que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, Em Nova York, E seria dado 25 mil dólares pro senhor. O senhor não recebeu nada. É... Delgate. Delgate. Recebeu o Delgate, Não deram. Aquelas antenas, Eu vou ver lá. O que a gente procurava naquela época? Era a certeza que, O sistema é, É seguro. O que a gente encaminhei, Para a Comissão de Transparência Eleitoral. Que foi, Na comissão foi criada, Uma portaria do ministro Barroso, E era, Precisamente, Colaborar com o PSE, Para que a eleição fosse a mais segura possível. Ele, Pelo que eu sei, Ficou lá, Talvez, 15, 20 minutos. Pelo que eu sei, Não foi recebido, Foi recebido por alguém dessa Comissão de Transparência Eleitoral, Foi liberado, E pelo que eu sei, Pelo que eu sei, Nunca mais voltou lá. O senhor faria uma acariação com ele? Para quem foi minha acariação? O depoimento dele teve partes que o Van Garten disse que foram mentiras. Para contestar. Vai, vai. Com a mão aí. Ali foi mostrada a vida para a agressa dele. A seronatária, o quanto mais. Tá certo? A acariação tem que ser em pontos, Em pontos sensíveis, né? É a palavra dele, Só a palavra dele, Mais nada. Você pode ver, Ele está preso. Pelo que eu vi na imprensa, Ele não quer dar ação premiada, Ele quer entrar num programa de proteção da testemunha. Quem está preso, Não tem um programa de proteção da testemunha. Está preso. Você pode ver a tarde, Quando o pessoal aí, É da oposição, Começando a ativar, Ele está tomando. Ele falou uma coisa importante ali, É que até 2018, Apenas uma pessoa tinha o quadro de fonte. Ele disse que essa pessoa poderia alterar as eleições. Ele falou também de 2018, Um inquérito que foi aberto lá, E até hoje não foi fechado. Que foi apurado inconsistência, Na linha das eleições de 2018. E esse ponto que não é entender, É ver se é focado. Ah, cara, Só que o que você tem que fazer, Faz, né? O senhor disse que não recebeu nada, Mas o senhor mandou o Maurício de vender as joias. Essa é a questão que está pingando. Mas já vi outra matéria aí, Que eu não tenho conversado com ele, Nem com o advogado dele. O senhor da folha, A matéria. Dizendo que ele tinha autonomia. Ok? Vamos, Jair? Só que você perguntar uma coisa, A questão do TSE. Se, Não existe já um processo no TSE, Para apurar a questão de segurança das urnas? Por que foi pensado em falar com ele? Para apurar isso? Olha só. Houve uma interferência, Do parlamento, Em 21 dias, Eu voto impresso. Agora, a dúvida, É de muita gente. Vários parlamentares, O próprio Zé de Seu, Acho que em 98, 99, Ele era deputado, E queria mais confiança nas urnas. O próprio Carlos Lutti, Que me enganou o senhor, Lá para o TSE. O próprio Carlos Lutti, Fez, inclusive, Uma gravação de 30 segundos, E pouco ao águio, A proposta do retorno, Dele, Fez sessões que tem anualmente, E ele disse, Sem recontar livro, Olha, Não tem segurança, não. Estou pesando as eleições. E aqui, Eu também, Estou negando, Por causa do sentido, E eu tiro. É uma dúvida do caminho, Eu não mentei agora. Está certo? Agora, Tem lá, Dois requerimentos, Dois que ele deu a mim, Convocando, É o, O nome dele, José Pjanino, Que foi, Por uns 15 anos, Chefe de TI, Lá no TSE, E pedindo também, A cópia da, Daquele inquérito, Da 2018. Então, A gente vai reclamando, Nesse assunto, O que, O que todo mundo quer, É, É transparência, É segurança, É a certeza, É o processo, Democrático, É o que é feito. Todo mundo quer isso. Presidente, Para o senhor poder tomar seu café, E faz, Uma última pergunta, Que eu acho que, É a única que não ficou clara. O senhor mandou uma audiência, De vender as joias? Olha, Eu fiz, Eu fiz, Como está na baquera da flora, Eu tenho autonomia, Uma quantidade de dinheiro, Não é nada. Bacana. Então, Ele ajudou a meta própria. É, Introgênico, Joias, É tido como personalismo, Ou seja, Pertente ao presidente. Até 2021. Até 2021. Agora, A partir de, Eu, Dizho claro, Foi no meu governo, Que eu vou a portaria. Se eu tivesse, Intenção ou outras, Não teria, Não teria preocupação, Com essa portaria. Tem uma viagem, Por exemplo, A imprensa falou muito, Do escalão nosso, 20, 25 pessoas, Receberam, Relógio, Daquele, Do chefe, Do chefe, Daquele país. O presidente, Discutir, Devolve, Não devolve, Foi decidido, Enfimá-la, Com essa pessoa. Anulado, Então, A portaria, Pode ter alguma, Implicação, Anulada. Olha só, A portaria, Do governo Michelangelo, Como você conhece, Foi prender a cara, Três vezes, A pessoa analisa, A pessoa respeitada, Exerceu eu, Dois anos e pouco, Do governo, Eu entendo, Com a defesa, Do senhor Michelangelo, A portaria é legal, Com o mínimo, Até, Final de 21, Tudo é personalista, O termo, Essa presidente, Inclusive, Joé, Dali pra frente, Pode estar, O vácuo, E você precisa, De uma lei, Pra disciplinar isso aí. Tem matérias, Que dão conta, De que ali, No ano de 2022, Teria tido mais, Algum presente, Então, 2022, Seria irregular? Até 21, Tudo certo? Não, Eu quero responder, Tá, O senhor está, O senhor está, O senhor está separando, Na portaria, Eu tenho que se basear, No que está escrito, Perfeito, Até 21, Tudo certo? Vamos tratar de 2022, A partir de 22, Não está definido, Que é personalista, Não está definido, Não quer dizer, Que seja ou não seja, Um reloge, Por exemplo, Mas não está definido, Aí a avaliação, Fica para a justiça, Fica, Fica no ar, Em dúvida, Tem que beneficiar o lado, Certo? Presidente, Tem todo mundo agora, Especulando que, Esses últimos casos, Pode haver uma prisão preventiva, O senhor, Especula aí, Eu não sou advogado, Tenho, Pré-requisitos, Seria atrapalhar, Obstumir investigações, O senhor teme, Que isso pode acontecer, Se tiver eu ligando, Para alguém, Para fazer isso, Fazer aquilo, Se for flagrado, Eu preciso da justiça, Eu não quero, Eu quero, Canear, O mais rápido possível, Os senhores advogados, Vão conversar com o ministro Moraes, Em algum momento? Sim, Pretende? O senhor de São Paulo, Não sei, Como isso procedeu, Conversei, Até ontem, Antes eu conversei com algum, Hoje eu não conversei, Muito obrigado, Muito obrigado,